Dessa parada, dela se malha só me ouvindo na totune Bebe, bebe, é de limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes No final das contas, se torna um pouco infeliz Porque do rap você cuja um pouco da sua raiz A partir do momento que cê não tem argumento E só faz o trap o que te torna um infeliz No boom rap nem caixa, na faixa você já perde É tipo combater a droga com proerge Mas cê tem que entender uma coisa, por que tá crítica? Da última vez eu ganhei com uma citação política Um pouco desagradável, um pouco instável Esse aqui eu nem sei que é um pouco insignificante Mas é isso que torna um rap maleável Porque quando eu ganhar dos anos é mais gratificante É assim que nós faz e acabou Desse jeito mesmo, mano Cê falou de político, mas sem maldade Aqui é MC, vai se fuder você e sua politicagem É certo, só tem prazer aqui na disciplina Cê fala de proerge, não quero, traz coberina É fácil, só tem que ficar na base Não vai dar pra você, seu chute vai bater na trave Cê fala que é um termo insignificante De novo, vai se fuder menor Seu bendito e cê é cacaroto Jesus, só pega essa doença, você sabe É o príncipe dos saiadinha Aqui você não cabe Não cabe com esse universo Cê não traz um verso Acabo com você porque eu sou bem mais perverso Insignificante, nós que edifica Aqui o cristal é o que significa Cê fala de política Aqui improvisamos Os dois disputando pra ver que é o mais fruto do ano Mas pode falar, eu tô chegando nessa sessão Cê tá ligado, pesado na improvisação Cê fala de proerge, não faz diferença E o Jai é disputando com suas drogas e crenças Puta de pariu, aqui eu sou a milhão Tá ligado, isso é a improvisação Essa aqui é a cidade do avião Eu sou o rei da Sambi Piso e vocês com a pata do leão Puta de pariu, eu tô a mil E eu tô ligado, que os anjos são de fuzil Tá ligado, eu falo pra tu Encaixando no beat, sessão Se é cristal eu chego Conte a guru Então chama os moleque Chama os moleque Vamos virar na vibe, sua mina Vamos virar na vale Eu ia no gancho, mas o preço ajudou Vamos na vibe Daquele jeitão, certo? Vai, vai Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip, hip Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip, hip Tá ligado aqui, o rap é analítico O hip hop lembra de um lado político Tô chegando, minha rima é cientista Você não se desenvolve em rima e nem a base é analítica Pode acreditar, vou chegando E é nessa track E meu parceiro vai Chama os moleque Vou chegando aqui E com nós ninguém mexe Cês é mais otário do que 15 Puta sal de classe Pode acreditar Eu sou o reggae que eu visei Porque eu sou o cowboy fora da lei Vamos seguindo Sem patifaria Vocês não festam com o matril Eu sou a diretoria Aí, ó Desse jeito, mano Cê falou que sua rima é cientificar Meu mano Só que percebeu que aqui em cima cê não improvisa E certamente minha levada também é científica Por isso na resposta eu falei de proteína E aí Esse cara até falou de faroeste Mas mano, você sabe que agora não tem o dípre Você quer mesmo vir aqui falar de faroeste Se a ponte é lá um tiro Me chame de chango livre Melhor cê não sair daqui Você não tá no meio Cê é fraco pra caralho Você é muito otário Não pega na torada Eu te derrubo no roteio Chama os moleque Não vai dar pra você Então já gostou Nesse freestyle agora Que eu vim pra improvisar Cê disse que sua levada é aviãozinho Foi de avião mesmo Que eu vim na Bahia Aqui pra te matar Demorou, 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 demorou É faroeste? Olha que ironia Um eu já eliminei Você espera o amanhã ao meio-dia Aí já vai conversa Só pra você entender Que no final da conta Por isso que eu vou vencer Ele falou que é o leão Precisa de ajuda Na selva o maior leão Que possui a maior junta Você tem que entender Que você vai perder Ele veio de avião Da hora sim O que avião Tantã é pela conexão da Tintin É uma bosta Por isso que não vai arrumar nada Cê sabe né meu mano Aqui nessa levada E no final das contas Cê tem que entender Que cê pode falar Até que quer uma codeína Só que a cena infelizmente Tá grande em duas minas Então na verdade não é codeína É só dopamina Eita porra Vamos lá Vamos segurar Para os jurados decidirem A gente já vem aqui Vamos lá jurados Quem que cês decidiram Pelos jurados Deu uma web Agora a gente tem que decidir Entre Doeste e Jaluk Beleza Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas Do Jaluk Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas De Doeste Vamos lá Levanta só uma mão E grita Barulhos, barulhos Jaluk Barulhos, barulhos Doeste Está dando mais Jaluk Jaluk e baulhos É isso mesmo Baulhos Balweb começa Dois versos Beleza Quatro vezes Dois versos Quatro vezes Não estica Dois versos Quatro vezes Beleza irmão Vamos lá Tava um papo de codeína, um papo até de droga Só que eu tenho que explicar pra você em um verso Que a polícia não tem que caçar droga na favela Ensina a desgraça das fazendas do Aécio É assim que já funciona, amigão Porque afinal das contas, você tem que entender no seu cabaço Que aqueles que tão do planalto com o nariz vermelho É de cocaína e não porque eles são palhaços Mas, tudo bem que você fala isso antes Agora no freestyle eu te mato A polícia pode até procurar droga na favela Só que eu sou rato, não me acham Então como é que eu falo na levada Mano, você sabe que isso é uma franja Claro que esses caras não me acham Sempre que tênis e me escondo minha paranga Esconde sua paranga Fala que é rato perante a plateia Só que rato não tem uma forma boa Antigamente era ratalia, hoje é rato odeia Então, você tem que tá entendendo camarada Que no final das contas, pelo amor de Deus Como você quer ser rato em uma quebrada Essa visão eu não compartilho aqui com o meu Mas você me fica muito fraco na batalha Mano, percebeu que é tipo Sidney Se cara quer falar que eu sou rato, ele é Mickey Acha que vai me ganhar, você tá na Disney Tu tá no final das contas, você não vai arrumar nada Já viu que agora você percebeu que ele é parceiro Você fala toda vez na batalha de rataria Hoje com as vezes eu te chuto direto no Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Se é rato ser, daqui é um coelho Ele fala que é Disney, já se situa Eu sou a intro da Disney, um pescador me marcando na lua É só pra quem tá entendendo camarada Fuma o seu beck Porque de Disney, você tá chapando com o filme do Freak Você pode ser um pescador Só que nesse freestyle não vai conseguir Porque eu nunca tô afim Na verdade eu te mato na batalha Eu só faço cacau J.A. tá mais rápido que McQueen E a gente, só que você não vai arrumar nada Mano, vem Se pra fazer isso aqui no culto Ei, eu sou McQueen Mas poderia ser a lesão Porque nesse flow eu tô no modo tú Você é McQueen Pra você entender porque você é pura contradição Pra quem viu o último filme Sabe que ele perdeu pra os da nova geração Então Você tem que tá entendendo Uma coisa que a sua ideia é bem estreita Você é McQueen E eu sou quem te treinou Porque quando eu for pra esquerda Você vira pra direita Mas já teve Mccida Já teve até Coel Só que você sabe que eu vou ter que fazer no free O antigo tem que se aposentar Pra dar vaga pro meu fim Pra vir aqui matar esse tipo de Mc Ooooooooh Não consegue mano Não vai dar pra você só fazer assim Já percebeu como eu tô te matando Como eu falo Cacau Tchau É tipo O McQueen É isso rapaziada Desculpa aos Mc's aí que o som deu uma falhada Mano mas vamos lá Não morreu muita vibe A vibe tá cabulosa Vamos continuar Caralho E aí Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Baweb Ooooooooh Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Baweb Ooooooooh J.A. Unânime E aí E aí Tchau